Salve torcida vascaína! É meus amigos, infelizmente mais uma derrota em São Januário. O Vasco mais uma vez deixou a desejar. Bom, vamos falar muito aí sobre essa partida ontem contra o Grêmio. Também vamos falar aí sobre um jogador que poderia vir para o Vasco em 2020. Bom pessoal, peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. A gente está quase chegando a 40 mil inscritos. Queria agradecer demais aqui a todos vocês vascaínos, a todos vocês que sempre estão aqui acompanhando o meu canal, sempre me dando força, me dando apoio. Sem vocês esse canal não seria nada. A gente conseguiu atingir mais uma marca inacreditável. 39 mil inscritos, estamos aí pertinho de 40 mil. Muito obrigado mesmo. Isso prova a força da torcida do Vasco. Isso prova que o Vasco é gigantesco e que se tiver time grande, se tiver time bom, a gente vai brigar nas cabeças, meus amigos. Porque a torcida do Vasco é foda. É meus amigos, ontem, infelizmente o Vasco perdeu mais um jogo em São Januário, dessa vez para o Grêmio. E veio meio que um choque de realidade, né? A diferença de um time que briga pela Libertadores, por outro que está tentando brigar por uma Sul-Americana e tentar, quem sabe, avançar mais. Infelizmente o Vasco teve um choque aí, viu que o Grêmio foi muito superior. Não é porque o Vasco jogou mal, o Vasco, claro, jogou muito mal, mas o Grêmio é superior, cara. Não a gente comparar o time do Grêmio com o time do Vasco. Mesmo eles com o time praticamente quase todo reserva. Deu um baile no Vasco, essa é a palavra certa. A gente não vai aqui mentir para o torcedor dizendo que o Vasco tentou jogar bem, que o Vasco quis que fulano é que ele jogou bem. Não, cara, o time todo jogou mal. O que jogou razoável, que fez seu papel, foi o Guarim. De resto, para mim, todos foram mal. Infelizmente o Vasco perdeu essa partida em São Januário. Abriu o placar, parecia que ia ser festa novamente em São Januário e que o Vasco sairia vencedor dessa partida. Mas infelizmente o Vasco recuou demais. Não me agradou a escalação do Luxemburgo. Achei o meio campo muito inchado, com quatro volantes. Não gostei da atuação do Raul e também não gostei da atuação do Richard. Muito mais por ele ter entregado o segundo gol do que qualquer outra coisa. Porque para mim, um jogador que entrega um gol, para mim, ele tem grande culpa no resultado do jogo. E o outro foi o Castan, que fez aquele pênalti bobo. Onde o Vasco poderia, quem sabe, tentar beliscar um empate. O Castan vai e faz um pênalti infantil daquele e prejudica o Vasco na partida. Infelizmente isso aconteceu por falta de experiência do Vasco. Porque o Grêmio é um time que define. Se não tocar a bola logo, você vai perder a bola. E eles vão parar dentro do gol, afundar o seu goleiro dentro do gol. E foi assim que aconteceu no jogo ontem. É um time bem treinado e também time que já está acostumado a jogar Libertadores. Que é time que sempre está brigando por títulos. E se você vacila, já era. Os caras tomaram um sacode aí, mas já passou. Olha o que eles fizeram com o Botafogo e agora com a gente. O Vasco deveria ter se preparado melhor para essa partida. E o Luxemburgo, na minha opinião, escalou pessimamente o time. Fez as alterações totalmente erradas. Não vejo sentido em colocar o Thiago Reis e também o Bruno César. Nada agregaram aí no jogo, a não ser o Thiago Reis que perdeu um gol feito. Que poderia ter dado a sobrevida no Vasco. E infelizmente o nosso ataque titular também não fez nada. Do Ribamá, sem tempo de bola. Toda bola que é alçada lá para a área do Vasco. Ele não consegue cabecear. O zagueiro sempre leva vantagem. Não tem tempo de bola. O Marrone não conseguiu fazer jogadas. Até porque também não tinha com quem ele jogar ali. E o Vasco infelizmente ficou muito simples. Muito pragmático aí, como gosta de dizer o outro. E infelizmente perdeu essa partida. Agora é trabalhar para vencer o Fluminense. Porque tem que vencer esse clássico se na zona começa a bater na porta novamente. Os times lá embaixo já estão ganhando, cara. Fortaleza já ganhou. Ceará já ganhou. O Chapecoense está ganhando. CSA, entende? Esses times estão tendo uma sobrevida aí no campeonato. E o Vasco, se não pontuar, vai voltar de novo para a confusão. Isso que a gente quer. Tem que trabalhar essa semana para vencer o Fluminense. O adversário que está perdendo para todos os times. A gente tem a obrigação de vencer esse clássico porque o Vasco é favorito. E o histórico que nós temos contra o Fluminense. Vale criar expectativa, sim, de que o Vasco possa vencer essa partida. Ontem também, esse time do Vasco sentiu muita falta do Rossi. Porque não teve contra-ataque. O Vasco não teve puxada. E de contra-ataque não teve como contra-atacar os ataques do Grêmio. Porque não tinha jogadores de velocidade. Infelizmente, o Gabriel Peck é um jogador muito jovem e inexperiente. Precisa de mais rodagem para poder aguentar a bronca dessa como foi no segundo tempo daquele jogo de ontem. E o Rossi mais cascudo. E o Rossi, se tivesse condições, certamente iria nos ajudar bastante nessa partida de ontem. Está surgindo aí notícias de que o Vasco estaria interessado no atacante Marcelo Cirino, do Atlético Paranaense. O jogador já disse há alguns meses atrás que não iria renovar o contrato com o Atlético Paranaense. E que iria procurar um novo clube. O jogador já tem experiência, já passou pelo Flamengo, já passou pelo Internacional. Tem 28 anos e poderia vir para o Vasco em 2020 livre. Sem o Vasco precisar contratar ele junto ao clube detentor. Isso seria um belo passo para a contratação de um jogador, de um atacante para o ano que vem. Já que o Vasco não vai ter grana, possivelmente para investir pesado em jogadores. Eu acho que pode contratar jogadores de maiores qualidades do que esses que estão esse ano. Mas para contratar mesmo jogadores com mais de 5 milhões, 6 milhões, eu acho pouco provável. E surge aí o nome do Marcelo Cirino como um possível reforço para 2020. O nome me agrada até pelo que ele joga no Atlético Paranaense. Mas se for aquele Marcelo Cirino que jogou no Flamengo, jogou no Internacional, que fique por lá mesmo. Que não venha para São Januário porque ele não irá contribuir com nada. Se for o Marcelo Cirino campeão da Copa do Brasil, que fez aquele lance plástico em cima do Internacional. Pode vir que ele será bem recebido e com certeza desfilará o seu belo futebol com a camisa do Vasco. Bom pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa atuação desastrosa do Vasco ontem. Também comenta aqui sobre o Marcelo Cirino, se te agrada esse nome desse atacante para 2020. Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações Ascaína a todos. E é difícil, mas ótima semana aí para todos vocês. Tchau, tchau.